Os dados não serem criptografados, tem metadado pra caramba, e criptografia supervisada. E aí tem o post original, que eu compartilho com vocês aqui, que é de 19 de novembro de 2015. Então vai o QR Code aí do post original, já em 2015, falando sobre a criptografia do Telegram, que é uma mentira. Mas tem mais? Tem. Tem em 2021, o pessoal questionando da pólice do WhatsApp, isso da época lá do WhatsApp vazar a informação pro governo brasileiro. E a galera teve uma migração muito grande pro Telegram. E eu falando, o signo é infinitamente superior ao Telegram em segurança. O Telegram não é criptografia de ponta a ponta por padrão e armazena todas as mensagens e arquivos, fora o possível acordo com o governo. Pra esquecerem os processos, o Durov disse que iria vender a empresa se ele não achasse um jeito de monetizar. Informações do Durov na época. Post em 2021, janeiro de 2021. Essa aqui, isso aqui é de quando? 2021. Outro post de janeiro de 2021, né? A gente tentou entender por que o Durov não habilita criptografia de ponta a ponta por padrão. Então a gente fez uma POC, um protótipo que provou que mesmo se você apagar a mensagem ou a Tetman antes dela ser visualizada, é possível recuperar o conteúdo depois. O que isso significa? Tudo é armazenado. Falei, tem mais pontos aqui pra conectar. E falei aqui já, ó. Infelizmente eu sei de pessoas que compartilharam suas chaves privadas no Save de Messages. Ô, Dampirri, obrigado. Cinco Subgifts, Space Angel, DMHV, Elton, Mizinha e MMZ2G. Parabéns, vocês se tornaram membros do bloco. E podem minerar bloquitos no 2X aí pro sorteio da Hardware Wallet. Tem mais? Pô, tem mais, ó lá. Se você importar 2021, fevereiro, se você importar suas mensagens do WhatsApp pro Telegram, se liga. Todas suas mensagens passadas não terão criptografia a mais. Tudo, mensagens, mídia, documentos, são armazenados na cloud do Telegram. Tem mais? Quando a gente tentou ter uma resposta do Durov. Ele tentou ter uma resposta do Durov sobre por que o Telegram não tem criptografia habilitada pro padrão. No lugar de guardar tudo, né? Mesmo que você delete. Ele nunca respondeu. As palavras são bonitas, mas ele faz exatamente o que ele condena. Isso foram as palavras de um post com texto que o próprio Durov tinha feito, né? Que mais? Aqui, essa aqui foi sobre... Ó, no momento em que 2022 teve o bloqueio do WhatsApp no Brasil, né? Eu falei lá. Nesse momento, o Brasil se iguala ao Azerbaijão, Bahrein, Bela Rússia. Na época, olha só, o Azerbaijão, onde ele tava viajando lá, o Telegram tinha sido proibido em 2022. Bela Rússia, China, Cuba, Alemanha, Hong Kong, Índia, Indonésia, Irã, Paquistão, Rússia e Tailândia. Milhões de pessoas perderam acesso a um aplicativo de mensagens por causa de uma minoria capaz de fazer um estrago gigante. A resposta aqui foi apagada, mas a minha resposta aqui, ó. É verdade. Assim como o bloqueio do WhatsApp, também acho que não vai se manter. Não se manteve o bloqueio do Telegram. Teve acordo. No momento está banido. Não tira ele do clube dos países que censuraram o Telegram. Que são países aqui com bastante censura, com bastante controle. E, terceiro ponto, politicagem. O Durov não tem nada de bonzinho. Ele perderia a receita com a venda das conversas. Porque o Brasil é um ponto muito forte de acesso ao Telegram. Então, um acordo aconteceu? Aconteceu, né? Assim como a Europa, assim como os outros. Eles tendo acesso a todas as informações conversadas no Telegram, eles têm acesso a coisas que são cruciais para a espionagem. Para saber qual temperatura e onde as coisas estão acontecendo. E por aí vai, tá? Então, vamos lá para esse artigo da Wired, que saiu ontem. É um artigo muito... Não, não é de ontem, não. Desculpa. Esse artigo aqui é de 2023. Eu viajei, tá? É um artigo de 2023. Fevereiro de 2023. Não é de ontem, tá? Ele foi atualizado com mais informações sobre o Telegram recentemente em abril. Mas o artigo é de 2023. O que esse artigo fala? O Kremlin entrou no chat. Não é novo, tá? É um artigo que já tem um tempinho. O Kremlin entrou no chat. Aí eles começam a contar a história. Eu coloquei o QR Code porque vale a pena a leitura de ponta a ponta desse artigo. Você vai entender muito mais. Não acredita no que eu estou falando. Não acredita, tá? Não acredita. Talvez a Wired tenha muito mais informação legal aqui. Mas leia o artigo dos caras. Não é pra acreditar em mim. O que aconteceu? Um grupo de ativistas contra as políticas da Rússia... Você sabe que qualquer um que fale contra a Rússia no território russo é tido como terrorista, ou como espião, como criminoso. E essas pessoas normalmente são presas ou extraídas do mercado do nada, tá? E a polícia bate na porta e leva. Então isso é uma coisa que acontece muito lá na Rússia. E essa pessoa, ela tinha feito... Estava conversando com as pessoas do grupo dela. E quando ela foi presa, imediatamente ela falou... Não deu tempo de escanearem meu celular. Eles já sabiam tudo que eu estava falando. Não deu tempo deles escanearem meu celular. Não foi... Eles não pegaram essa informação do meu celular. Entrevista da Wired, tá? Com uma das pessoas que foi presa lá. Eles tinham muita informação das coisas que eu falava. Não deu tempo. Desse tempo que eles apreenderam meu celular, me prenderam na salinha. Na hora que vieram falar comigo, eles já tinham tudo. Falou, não dá. Não dá. Né? Isso aqui... Não tem como. Eles já tinham informação antes, né? E aí ficou essa dúvida. Pô, como que eles conseguiram essas informações, né? Todas. Então aqui conta a história dessa pessoa que foi presa e tal. E eles começam a explicar sobre a fundação do Telegram. Conta a história de que o Durov e o irmão quiseram criar um aplicativo que pudesse, né? Lá atrás pudesse trazer liberdade para as pessoas poderem se falar, né? Se falar livremente e tal. Mas eles colocaram ainda alguma coisa de moderação na plataforma, né? Colocaram alguma coisa de moderação na plataforma. Aí eles começam... O Telegram começa a crescer, começa a crescer. Teve um momento em que o Telegram foi banido. Eles contam essa história do Telegram ter sido banido. Conta a história do Durov ter, possivelmente, feito um acordo com o governo russo para que caísse o banimento. Em troca da entrega das informações para o Kremlin, né? Uma das coisas é que o Telegram, as mensagens de grupo, tem a API aberta. Você consegue recuperar a informação de qualquer grupo. Qualquer grupo. Informações de todos os participantes do grupo. De qualquer um. Informações dos participantes e das mensagens. Isso pode ser feito através da API do Telegram. Diretamente. Não tem nada especial. Ah, você precisa fazer parte do grupo para ter acesso às mensagens do grupo. Não precisa. A questão é essa. Você não precisa estar num grupo para acessar todas as mensagens faladas de qualquer grupo do Telegram. Eu vou mostrar aqui. Inclusive, como você pode fazer isso. Tem o script de geolocalização que a gente já falou aqui no chat. A gente queria até fazer a brincadeira de sair atrás da galera aqui e falar, ó, você está com o Telegram ativo, né? Desinstala o Telegram. Sai do Telegram aí. Por quê, né? Porque está aí. Porque eu sei que você tem o Telegram, né? Dá para puxar quem está por geolocalização. É aberto também. Tem encontro as pessoas meio próximas, né? Do aberto. Então, eles contam essa história. Contam do Kremlin. Contam as tentativas de outros governos terem acesso a essas informações, né? Aqui fala do lance da geolocalização também. Isso já em... Do ano passado, tá? Em fevereiro do ano passado, já fala do lance do Find People Nearby. De localização do Telegram. Para você encontrar as pessoas. Você só abre um aplicativo externo ao Telegram. E ele marca para você onde estão as pessoas que estão com o Telegram aberto. Aí você vai lá e encontra as pessoas, tá? Desse jeito. O Telegram até mexeu um pouco nisso para tentar dificultar. Mas você continua conseguindo uma API. A gente viu aqui recentemente na live, né? As pessoas com o Telegram aberto e tal. Então, assim, as forças de inteligência, todo mundo vai brigar pelo Telegram. Principalmente sabendo que a Rússia utiliza... O exército russo utiliza o Telegram, né? É óbvio que todo mundo quer essa informação. E, no caso, os outros países vão querer pé de igualdade. Não é isso, país... Assim, essa história de... Ah, é para combater o terrorismo, o tráfico e não sei o quê. Os crimes que as pessoas negociam lá e tal. Os grupos já são todos abertos. Já são todos abertos. A informação que não é pública, totalmente pública, mas ela não é criptografada. Ela só não é pública. Então, as conversas de pessoa para pessoa. Os grupos, totalmente abertos. Totalmente abertos. Você não precisa estar no grupo para extrair todas as mensagens dos grupos, tá? E o chat criptografado de ponta a ponta não é aberto por padrão. Então, o Telegram nunca foi um aplicativo de privacidade. Nunca quis ser um aplicativo de privacidade. Teve a oportunidade de ser, a qualquer momento. Não o fez por interesse. Porque há interesse comercial e estratégico, militar, para as informações que são trocadas no Telegram. E ele fornece essas informações. Se ele estivesse realmente preocupado com a privacidade das pessoas, isso seria criptografado por padrão, tá? O pessoal cogitou a possibilidade dessa moça ter, de repente, um spyware instalado no celular. E aí, o que aconteceu? Ela conta aqui que ela validou isso com o grupo dela. E essa parte aqui, vocês vão ficar de cabelo em pé. O artigo conta que ela fez o teste com o grupo de mandar mensagens criptografadas de ponta a ponta para diversas pessoas. E no caso dela e dessas pessoas que era sabido que eram monitorados, as mensagens secretas tiveram a marquinha de lidas antes da pessoa ter tido acesso à mensagem. Criaram várias teorias de que, ah, e deixaram o Telegram aberto. E aí, o Telegram aberto leu a mensagem automaticamente. Ela falou, não. Um app fechado, um celular desativado, mandando a mensagem para a pessoa e a marquinha do lido aparecendo em mensagens secretas. De pessoas, não é para todo mundo. Mas isso pode ter acontecido com pessoas que foram selecionadas para serem vigiadas. Então, o Telegram, muito possivelmente, é sim uma ferramenta militar de vigilância do governo russo, além de qualquer coisa, acima de qualquer coisa. Por isso que eu falo, não usem o Telegram. Quanto tempo que eu venho falando sobre o caso do Telegram? Não usem o Telegram, né? E tá aí. E ela falando disso também. Tá nesse artigo. Procurem no artigo. Tá? Procurem no artigo. Então, assim, galera. É bizarro. É bizarro, tá? Vamos lá. Aqui fala sobre os investidores do Telegram. Tá? Fala sobre os investidores do Telegram. Fala sobre o banco russo do Kremlin, que pôs dinheiro para o Telegram funcionar, para o Telegram também investiu. Fala do próprio Putin, através de outras entidades, ser sócio do Telegram também. Assim como outros oligarcas russos. São os caras que mandam na porra toda lá, no final das contas, tá? Relacionados ao governo, terem dado dinheiro para o Telegram continuar funcionando. Num momento em que o próprio... Esses acordos vêm aí quando o Telegram é banido. O próprio... O próprio Durov tinha dito nas redes sociais. E se ele não levantasse recursos, ia ter que fechar o Telegram. Aí cai o banimento. O Telegram aumenta de tamanho exponencialmente. Com muitas outras coisas, tá? Funcionalidades para virar rede social e atrair mais pessoas. Eclipsando a parte das mensagens secretas. Atacando outros messengers. Se passando por um messenger seguro. Atacando. Ele ataca o Signal constantemente. Ataca outros messengers constantemente. Se passando a imagem de que é um messenger seguro. Quando nunca foi. Então assim... Eu não acho que o Durov, Pavel Durov, é um defensor da liberdade individual. Assim como Assange, Edward Snowden e outros do nosso ecossistema. Não é. Tá longe disso. Tá longe disso. E quando eu vejo o pessoal colocando, fazendo os memes. Colocando. Defensores da liberdade de expressão e da privacidade. Coloca lá Assange, Cassado, Edward Snowden, Chelsea Manning, Ross Ubrich, né? E outros. E coloca o Durov na mesma fila das caras. Não. Cara, isso me... Sem brincadeira. Você quer me ver cabreiro? É colocar o Durov na mesma lista onde tem Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning e Ross Ubrich. Não tem o mínimo sentido se fazer isso. É um absurdo sem tamanho. Porque esse cara, ele nunca quis, nunca quis que o Telegram fosse uma ferramenta de privacidade pra trazer liberdade pras pessoas. É uma ferramenta de vigilância sendo utilizada pelo Kremlin. Sendo utilizada pelo governo russo. É isso que é. E aí quando ele pega o seu jatinho, sai do Azerbaijão que já teve problemas com o Telegram no passado. E vai pra França, onde ele tem mandado de prisão, desculpa. E eu não consigo acreditar, não consigo acreditar que não tem mais por baixo dos panos. Não consigo. E aí eu tô falando, aí são as vozes da minha cabeça. Porque agora o que está acontecendo lá entre Durov e governo francês, é óbvio que a gente só vai ver através de ou um desbanimento, libertação e dali a pouco alguma coisa do gênero. Ah, eu sofri pressões e tal. E tive que liberar dados aí pro governo da França. Pra Europa no geral, né? Porque a Europa, vamos combinar, que o governo europeu e liberdade de expressão e privacidade não é uma coisa que é muito bem vista aqui. Não é muito bem visto aqui. Então, tá aí. Leiam esse artigo. É um artigo longo. É um artigo muito, muito, muito bacana. Muito bacana. Falando sobre o... Sabe quem tava nos dias do Azerbaijão? O Putin. Pois é. Pois é, né? Pois é. Então, galera, é assim... Eu falo há muito tempo. Tem esse artigo da Wired. Leiam... Não escutem o que eu tô falando. Leiam o artigo da Wired. Façam sua pesquisa. Eu particularmente venho quase 10 anos falando sobre isso publicamente nas redes, neste perfil que vocês conhecem, tá? Talvez em outros perfis vocês não tenham visto. Porque, obviamente, são anúncios. Mas, neste perfil, publicamente, eu venho falando do mesmo assunto e já batendo na tecla há um bom tempo, tá? Aparentemente, outras pessoas têm o mesmo tipo de visão e chegaram a conclusões parecidas. E vamos lá. Ferramentas, né? Pra você poder extrair informações aí do Telegram. Se você quiser fazer, só. Se você quiser fazer. Teleton. Python. Documentação completa. Teve atualização ontem. Dezessete horas atrás, tá? No Teleton, aqui, mostra como criar um cliente pro Telegram. E um... Vou colocar o QR Code pra vocês aí. Depois vocês salvam. E se vocês quiserem... Teleton. E aí Teleton. Teleton. Legenda Adriana Zanotto